Fica os laterais com procurando, né? Tá todo mundo marcado. Se apresentou bem o Biro ali dentro da grande área, girou pra cima da marcação, foi travado na hora do chute. Insistiu, olha só, pra batida do Michael, pra defesa do goleiro. Tá aí a bola voltando aqui para o sistema defensivo. Capixaba agora é vez do Corinthians, avançar um pouco ali a sua marcação. Olha a roubada de bola, Juan Oliveira fez o corte, perna esquerda, batida! Ela subiu um pouquinho, o Yuri Alberto estava ali na entrada da grande área, lá do outro lado tinha o Roger Guedes. Aí você vê, né? No erro, na saída de bola do Marjadson. O Aderlan, bola volta ali por dentro do Marjadson, Capixaba vai bater. Cavadinha pra grande área, lindo lanço, Borbas Ramírez bateu, Sacha! Gol! Marca muito eficientemente no ataque o Bragantino. Lá vem cruzamento na grande área, olha a sobra, Ramírez, Fagner de cabeça, ele recua. E tem uma saída mais forte com o Roger Guedes e o Yuri mais próximos. Mas é sempre o Bragantino quem vem, Capixaba riscou de longe. Aí o Roger Guedes, resolveu vir mais por dentro ali, tocou no Biro, vai tentando arrancar pra cima da marcação, perna esquerda, batida, chutou fraquinho. Vai tocando a bola o Bragantino, Matheus Fernandes, tentativa do passe no Borbas, ele bateu direto no gol, Cássio não segurou. Olha o sorriso aí, tocou ali por dentro o Evangelista, livrou-se da marcação, chega rasgando ali o Caetano, olha a sobra, Eric dominou, o toque pra trás, na trave! O toque de cabeça, Cássio! Pela aí no travessão, veja aí o Eric, dividida com o Caetano, agora a bola sobra, me parece que o jogador do Corinthians que vinha voltando ali, quem toca pra atensar lá pelo lado direito do Juan, bola vem alta, subiu ali o Alejandro pra atirar. O Corinthians tem de novo a sobra, e tome cruzamento, outra bola lá, e o desvio, a bola vai pra fora! Colocando o Murilo, então quando ataca, segura o Murilo junto com os zagueiros, depois eu falo o botão. Roubada de bola, Roger Guedes pro Felipe, a bola subiu demais! Mas roubou a bola o Corinthians, Felipe lançado ali na... Claramente ele vai chegar ao final ali do primeiro turno, com uma posição muito boa na tabela, né? Olha o lançamento, Luan, a bola passou, o Roger Guedes dominou! Tocou nas mãos do goleiro! No Peru, porque nesse meio de semana, o dia do 18, é rodado o Campeonato Brasileiro. Olha o Roger Guedes, lançado na grande área, batida na trave! Olha só pra Matheus, pra fora, pra fora! A bandeirinha tava dando impedimento do ataque do Corinthians, e parece que tava mesmo, né? Um pouquinho à frente ali o Roger Guedes, mas de novo... Aí o Matheus Araújo tenta o passe na frente pro Felipe Augusto, ele ganha o lance do Luan, vai pra dentro da grande área, o Aderlan chegou ali, bateu, pra fora! Ela voltou, pro Murilo. Zagueiro, lateral, tocou ali pro Wesley, trouxe pro pé direito, vai tentar o tiro, vai trazendo por dentro, vem a bomba, defendeu o goleiro! Tocou! 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 Legenda Adriana Zanotto